O que é isso? Nossa, olha como tá meu mouse por causa desse bagulho! Você não sabe o que? Deixa eu tirar esse bagulho bem, ainda não. Eu ganhei em 10 FPS. Eu ganhei também. Você não sabe o que? Você é meu amigo? Você não sabe o que? Você não sabe o que? Você não sabe o que? Espira em eles! Pegou em 12, velho. Mano, esse daí é muito bom, velho. Melhor meme de 2018. É muito bom, eles pequenininhos. Eles pequenininhos correndo atrás. É muito bom, velho. Já deu na hora aberta? Ela é na frente da janela. Ela é na frente da janela. Saiu, cozinha. Perdi. Quebrei trap? Não, não tem trela. Tem drone aqui? Tomou uns tirinhos. Se eu entrar, eu vou ser stunado. Tem Legion junto, tem Legion junto. Tem um Legion na garagem aqui. Ou ele saiu? Que isso? O maluco não morre não, viado. Tá, mano. Tem um cara aqui. Ele sabe a forma. Seja ele. Ele sabe a forma. Agora que eu faço uma skill da hora, eu não tenho atif 10 mais. Você é o novo comandante. Você é o novo comandante. Bastante, cara. 100, 90. O maluco não tava morrendo, ele não queria morrer não. Ele veio na minha mão. Isso aí é muito bom, cara. Eu acho que eu vou ter que comprar esse jogo aí. É de graça. É na Steam VR. Você não é minha queen. Não, é VR chat, VR chat. De graça. Vitinho, PPL, quando escolhi ele assim. Então eu virei baixo e escolhi o do DC. Defenda a localização das bombas. Vou reforçar chaguão. E também elevador. Vou reforçar uma salda aberta. Peguei o drone de choque. Pode ficar tranquilão. Que tirasso que eu dei. Repondo munição. Me dá a cobertura. Não dá o 16 por... 9 ou 16 por 10. Essa é a dúvida. Cara, pelo que eu te conheço. 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 Eu acho que o 6 por 10 se encaixa melhor você. Ah, não. Você conhece meu jeito. Você conhece meu jeito. Tem um escudo em. Acho que é um blitz. Quebrei dois drones. Nice do drone. Ah, é mais um ali. Uuuu. Você conhece o caminho? Você conhece o caminho? Eles deram uma bomba. Caraca, ninguém não come filho da puta. Ajuda intacto lá velho. Onde tá? Ah, tinha um dos cara atrás. Tem dois cara lá velho. Não sabemos o caminho. Não sei o caminho. Não sei o caminho. Eu não sei do caminho. Espeitam eles. Tem câmera servidor. Tem câmera servidor. Tem câmera servidor. É um blitão. Tá futejado. Só ele. Só ele, só ele, só ele, só ele. Tá descendo o outro agora. Mais um, mais um, mais um. Tá atrás dele. Tá atrás dele, tá atrás dele, pô. Droppou o defuse. Pira da puta! Aliados neutralizados. Ele tava tentando achar a casa. Você da comanda? Você da comanda? Você da comanda? Você sabe a forma. Inspira o nome, galera. O que esses Chirax devem estar pensando da gente, né? Nossa, eu vou dar da Nox, velho. Não tá entrando? Mudou o IP, velho. Não vou matar nada não. O que é? É que eu não sei do WhatsApp. Ô, manda aí pra ele. Ô, manda pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp. Você manda aí? Eu tô com preguiça, mas eu vou tentar. Só que eu tô gravando um vídeo, vai ficar feio. Ah, você tá gravando? Tô. Oi gente! Eu tô gravando um vídeo lá. Oi gente! É, então. Porra, o último vídeo ficou mó bom. Eu tô skill louca lá e... E aí, galera. Aqui quem fala é o Dudes. Trazendo mais um Naguinho Play comentada pra vocês. E aí, galera. Aqui é o Nando 2. Trazendo pra vocês mais um The Way. E aí? Tem um cara nos PC lá em cima. Me liga não, velho. Olha, mas aí ele tá usado. Ele quase tomou. 80 de visa. Velho, meu FPS tá muito bom, cara. Eu tô muito feliz aí. Sinto com a dança. Onde tá o cara em cima? Despeciei ele que ele tava... Eu não sei onde ele tá, não. Tá comigo, tá comigo. Aqui nesse caso. Calma aí, calma aí. Fudeu. Matei. Soltou no rapel aqui fora. Até eu chegar aí... Já matei, relaxa. Tem mira, eu vou tirar a mira. Eu só não quero morrer pela escada, velho. A área aberta não me parece limpa. A área aberta não me parece limpa. Cada escada baixa tá dentro. A área aberta não me parece limpa. A área aberta não me parece limpa. Por assim que eu não me entendo que eu vou te passar. Muita gente aqui. Eles tão naquele pixel lá do autobomb, sabe? Tem comigo. Dormir. Tá num pixelzinho bem pequeno na porta. Tá, não tem coisa pra abrir, né? Não, não. É um pixel, dá pra se ver de longe. Dá pra se ver de longe. Vai, só dá cara. Nossa, parece uma câmera aquilo Deitei um O Shirak tá dando bom de montanha Nem tinha visto que tinha uma montanha Só você, bichinho Deixa eu te chamar de lado Um pouquinho, pera aí Um agente das forças aliadas Um pouquinho conseguiu morrer Deitado Aí ó, pegou a câmera ali né Vou mandar um vídeo no whatsapp lá A cabeça dele não parecia uma câmera intacta Parecia É um bom pixel Ele matou 3 Eu tava de reflexo Eu tô tentando acostumar com reflexo no ataque Também em alguns operadores Eu fiquei jogando de reflexo a dex toda Aí eu cheguei agora e tô jogando com a lografa que eu tô gostando Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê No whatsapp No whatsapp No whatsapp No whatsapp No whatsapp É uma dúvida, tá com o TTA ainda? Vai ter ainda Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Vou voltar a rodar o jogo a 120 então Não sei porquê 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 Onde onde? Aqui é onde? Quando eu falasse a história Tá Entrou, entrou, entrou Deu certo Não tenho ainda não Peguei um lá fora Matou o blitz? Não Era uma IQ acho Matei Mais um, mais um, mais um Ai merda proteger Lá na porta, lá na porta Turma e ele Ó no fundo Carregando Vitinho, PPL Sai daí Antes que morra Hehe Hum... Ele vai ficar na base, né? Sério? Ele vai ficar... E é muito porco, velho. Uh, meu Deus. Carro preto, carro preto. Caralho, três miras cruzadas aqui, velho. Não tem nem como. Ah lá, vamo ver, vamo ver. Uh! 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 Eu vou de... Com o Paranáuei aqui, show, minha irmã. Com a COG. Me manda o TF Gal... Cara, eu já mandei no grupo do LATES, velho. Não tem nada lá. Nossa... Aí você tá na Disney, velho. Tá lá assim, eu tô olhando pra ele agora. Claro que nem, cara. Ó, eu vou ditar pra você aqui, ó. 167. Sacou? Nossa, tá assim. Eu tô convidando o TF da nossa. Você tá assim, não tem número. Oxi. Vou mandar. Quê? Eu não recebi, só se for. É... Ó, mandei. Mandei lá de novo. Agora chegou. Ah, meu Deus do céu. Sempre diz que ele tá trolando. Tem que ser do Intacos, não pode ser meu. Falta cinco segundos. Porque eu sei o caminho. A gente acabou. A gente acabou. Está segura agora. Deve localizar e te ativar o maluante. Sei lá, embaixo ainda? Ou eles ganharam embaixo? Oh, gente. E aí, mexicano. Aê. Hello. Why are you running? Hello. Hello. Why are you screaming? You feel like this. I don't know the way. No on house. Pra cá, eu não sei de nada, mano. Não vou dronar não, porque vai demorar muito tempo. Não, de bom. Aqui, mano. Por que tava tudo aberto e não tem ninguém em cima? Esse cara se não desceu. Tô escutando aqui. Tô escutando aí, Zay. Tô escutando. Tem entrada bom. Pegou. Pegou defuso. Não posso marcar em cima, velho. Eu quero entrar. Tá. Eu vou bangar. Você entra? Eu acho que eu escondei por aqui, mano. Só tem granada, velho. Que é, Gui? Matei, entrei, plantando. Tem, tem cozinha, cozinha. Plantando, plantando. Jogar com PSA é muito bom, cara. Que moço, velho. Não, o cara mandou me f***er, nem me respondia, tá maluco? Morreu igual um pône pra mim. A gente tá trazardando um f***. Cara, é muito fácil jogar com FPS alto, velho. É mesmo. Por isso as pessoas usam FPS alto. Não, o Muzi me passou um bagulho ali que eu me trouxe um FPS, velho. Ê, caralho. Me passou um negócio aí... É. Tô sentindo cheiros de todo mundo aqui. Tá da hora. O Muzi, tipo, não é hack, tá ligado? Mas é uma DLL que tem que injetar no jogo. É, tipo isso. Você tá usando isso? Tá claro que não, velho, tô zoando. É, salve pro grupo que te falei ali. É... tem uma coisinha acontecendo aqui. É, óbvio que dá. Tô meio de dúvida. É só aquele dia, ó. Tô dando uma recompensa seu, domingo, um hacker, ou não? Eu danço um cara que já manda um DLL pra ter as skins. E você já foi banido também. Oi? Você sabe o que? Foi banido. Esse cara aí... É, mas não é porque pra mim meu jogo parece ficar baixo. Cara, olha que cara idiota, velho. O Seiya postou no Twitter falando, ó... É com dor no coração que deixarei de ser a Ribana da Nox. Aí o cara perguntou, vai ser a nova Ribana? É um cara que faltou na aula de português. Ele vai deixar de ser a nova Ribana pra ser a velha Ribana. É, é, é. Pô, mas o que que ele vai ser? Ele vai ser suído. Acho que ele vai ser intermediário. Fala aqui. Fica alguém comigo aqui embaixo? Eu fico. Vai vir alguém aqui no caminho de raio porque eu fico. Ó, tem um alçapão aqui do quadradinho aberto. Olha o drone aqui, ó. Tem um cara aqui no caminho de raio comigo. Vai ficar muito. Tem? Tem. Tem um pelo menos, só vi um drone. Ó, teitou. Passou, peguei. Tem um cara atirando em mim aqui ainda na época. Não sei, não sei. Corri. Pode subir, tá? Valeu, mano. Eu tava precisando de um cover mesmo. Caralho, eu tô muito tempo sem jogar, mano. Tá doido. Minha mão tá tremendo muito. É, mano. Só que cê vai ver que tá de dois minutos. Vai tá jogando bem pra caramba, velho. Ah, tinha um cara lá em cima, velho. Os caras tão dronando pra caralho, tá doido. Da tri-hard, velho. Da tri-hard mesmo. Nossa, os cara... Quantos minutos de round tem, velho? O cara tá ali ainda, velho. Sinceramente. Puta, eu vim de arame, não vim de piribim. Um minuto e meio, velho. Estroteja bomba, deixa eles entrar não, mano. Relax. Peguei o drone de choque. Não foi drone. Ô, King, King. Principal. Oi. Sagou um aí, sagou um. Sagou um? Tava dronando. Te dronou. O drone é o teu lado direito, é. É o teu ladinha. É o teu lado, drone. É só quebrar. Do lado? É, ali ó. Nos tonéis ali. Tá estourando os alçapões aqui de cima. Tem alguém aqui, velho. É que ele dronou daí, tá ligado? Eu achei que ele... Ó, entrou, King. Morre, hein. Nossa, tomou. Entrou o que? Aqui, King. Chorominho, Chorominho. É... Tá na sagou, velho. Tá, tem área aberta também. Botado. Puta, mano. Como é que não morre, cara? Não, ele tá deitado, mas ele nunca... Levantou. Deitado. Só vai, Chorominho. Ele não sabe o que você tá avançando. Ah, mano, você tá brincando. É um glass. Nossa, velho. Caralho, esse cara deu trabalho, velho. É, agora é 3x1. Tá entrando, tá entrando. É, ele tem um QHS, cara. Ó, tá área aberta. Se vier do sagou, é uma vez em cima, pelo menos. É, se vier do sagou, é uma vez. Entrou? Ah, porra. Porra, mano. Porra, mano. Eu não entendi nada do... 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 Do glass. Não entendi nada do drone. Caraca, todo mundo... Nossa, que balinha, velho. Não, eu não sabia. Não entendi. Se falasse que ele tava na Moringa, eu olhava na hora. Só que falaram assim... Não sei que é Moringa. Onde é essa Moringa ali? Onde é essa Moringa ali? Onde é essa Moringa ali? Escritorinho. O duas janelas. Eu entendi tudo, tá ligado? Mas fala assim, entrou, entrou, entrou o quê? Onde? Onde? Morri? Ah. Então, mas eu falei que o drone tinha a critério da... Então, mas eu não sabia onde o drone tava. Você falou assim, do seu lado, do seu lado. Qua, qua, qua. Então, é que o cara te dronou, ele parou do seu lado. Tipo, do seu pet, ligado? Sim, sim. Ele entrou lá nas duas janelinhas. Ele chama ali de Moringa. É, é questão de calão, tira. Pera aí, ele entrou ali nas portas ou não na janela? Acho que entrou na porta. Ele dronou e entrou, mano. Eu matei o Sledge que tava dronando pra ele mesmo. Tinha dois drones lá em cima e tinha esse drone aí pro saguão, mano. O cara tava full dronando. O cara tava dronando tudo. Vou tentar abrir todos os sapões. Se ele quiser ficar em cima, vai ter uma posta. Abre... Não, deixa. Peguei um drone. Peguei um também. Ah, foi dois então. Foi três. Ufa, estão tantos drones aí. 10 segundos. Eu não dei comanda no other way. Alguém sabe fazer aquele pick doente do Oceia? Oceia. Só que agora acho que não dá tempo pra isso fazer. Dá tempo. Meu reflexo às vezes buga, não consigo acertar os caras. O cara passa, pitando, depois ativa. Porra, recuo me ajudou. Quebrei algum gadget, velho. A idade batendo. Pessoal, deu um reforço aqui. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Tiraram ele. Deu, irmão. Fui avistado. Tem ninguém pela garagem, vai. Vai ser servidor. Vai ser servidor. Tem o drone aqui. Não recomendo deixar só esses tiracos aqui não, é. Voltei. Se for descer tem que quebrar a porta, ouviu? Uhum. Cala. Deixa eu ficar aqui de início, o tiracos. Depois eu vou abrir pra C4, ouviu? Me ouviu? Não. Tem mais um aqui, tem mais um comigo. Ele é gringo, ele é gringo. Sim. Do you know the way? Aonde que tem? Lan House. Em cima PC é Lan House. É. Eu vou tentar subir esse aguão. Será que tem o cara que vai de mim? Ué. Nice. Tem mais? Tem mais? Tem, tem mais. Não. É assim, ué. Tá trolando? Ele tá pra esquerda, Tadudes. Ele não tá não, não. Ele não é me trolando. Vou vazar, vazei. Cuidado que é o cara que tá matando geral aí. Não era ele. Tava na direita. Tinha dois, os dois tão lá em cima. Caralho, tiraram morrer. Caralho, perda, entra em Olha com o que eu tô Olha com o que eu tô King nozoway Tem trap se o cara for entrar na bomb Tem trap aí na porta da garagem Abre o sapon pop Ai, minha foda é demais Abrindo Bom do corredor Nossa Faleu do nada Se cair cofre pra vista em câmera Tá Do corredor sai Nada cofre Tem um cara indo Pro balcão Cofre Caiu cofre Espotada Não tem nem tempo Tá plantando Pro direita Pro direita Boa Kingão só na calma ali Foi lá pra pegar o plank só Logicamente né E o cara plantou no pior lugar O cara plantou no pior lugar possível Tinha que ele fazer Porque tinha a mira na bomba ali Não tinha tempo Quem vacilou foi o outro É, deixou de marcar Mas na real Mas na real ele tinha que trocar contra a mira ali Porque senão... Só que ele não conseguiu matar Se ele tivesse conseguido matar Agora é bombeia no meio ainda né Não é... Overtime Ah tá O que que é isso agora? Overtime Não Não Jato Intermite Foda-se Esse cara eu não tô entendendo ele Não sei se ele trola ou se ele joga Pô eu gostei da GH aqui Um quartinho show Acondicionado Tem Sky na televisão Sério velho? Falei pra tu pô Tem velho, dá pra assistir autos carros do metro É igual um hotel O Intacto parece um notebook O Intacto tem shampoo aí? Não Tem que ter né velho Não, não Aí eles não dão shampoo não Eles dão sabonetinho É igual hotel velho É igual hotel Ah, tem que levar shampoo então Não, é, eu tenho shampoo Eu dou shampoo Eu dou shampoo Eu dou shampoo Entendi A televisão dá pra colocar HDMI? Acho que dá velho Se quem tiver notebook traz Se quem tiver Play 4 traz Mentira Play 4 não Tô foca total no handbook Mas quem tiver um notebook O computador de HDMI pra Android Ou HDMI pra iPhone Tá ligado? Eu coloco Netflix no celular e já era Sim Se for... Vá até lá e desative Aquelas TV Smart é GG Não é Eu acho que não é Não é não Mas se tiver Chromecast é GG O Dronado Não, 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 não Tem gente Tem gente Tem? O servidor tá com a alça pan aberta Tem, tem um cara, tem a Ela Tem uma Ela Tem uma Ela e tem um cara Não vai dar, Dudz Tem dois caras aqui Vamo voltar então, vai Volta, volta, volta Volta, volta Bora, volta Volta, volta Pode ir lá Deve ficar sozinho aí mano Olha o sapão aberto Veio aqui na área aberta Pegou escada boa Olha Boa cara Agora dá, tem um cara na escada Ele já tá servidor Volta, volta lá Ele tá servidor Peguei, peguei Peguei, peguei Boa Não tem um Não tem um Vai ter costa Oi, o Shrek vai ter costa Vai ter costa Vai marcando Oi, está O sapão tá aberto velho O sapão tá aberto O sapão, o sapão O sapão, o sapão Peguei mano, o sapão tá aberto Vai levar lá Deixa eu ver Tem um cara na porta Deixa eu ver Plantando Ô caralho Já? Não, eu subi agora o Merda Sem smoke Relaxa velho Tem um minuto sem sequestras Sim, sim, vou fazer ele gastar Vou fazer ele gastar Deixa eu botar o Tá mandranadinha na bomba A verdade Vou tentar que ele mora aqui ó Puxaram minha Vou lá costa Vou lá costa Eu saí do O sapão hein Vai Vou descer outra escada aqui Mais uma Deixa ele gastar Eu acho Eu vou tirar a mira Eu vou tirar a mira pra dar um choque Turminho, vai costa Sim, eu já tô aqui Não, mas a Vai Mais velho Tá no vermelho Vermelho Pronto, já entrou em choque já Direita, direita, direita Tranquilo Ralfei Ralfei na porta Acho que tá na esquerda da porta Será que você vai estourar o sapão incontinente? Mais Eu tinha dado o headshot nele já Mas tudo bem Eu dei uns tiros nele Se liga, ó O pessoal É? Oi? Tudo bom? Follow me Anodoe Anodoe Vamos ver quantos pontos vou ganhar Ô louco É o Dima Dezoito pontos só Pronto, não preciso jogar mais essa sismo Essa garagem Caralho